O lateral esquerdo Zeca está muito próximo de assinar contrato com outro grande clube da série A. O Zeca não tem mais nada a ver com o Santos. Quem quiser contratar, pode fazer. O problema agora está na justiça. Se por um acaso o Zeca perder, ele vai ter que indenizar o Santos. Se ele vencer, ele vai ter que pagar o restante do contrato dele. Qualquer time que quiser contratar o Zeca não precisa mais falar com o Santos. O habeas corpus que ele conseguiu é exatamente nesse sentido. A briga é essa e não tem mais volta, afirmou. Segundo o Fábio Sormani, vários clubes do Brasil observam a situação do jogador com o Santos, como os rivais Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Legendas por他的